E aí galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal do Pudol jogando, isso mesmo, vídeo se iniciando, tá? Então já deixa o like aí no vídeo aí, que hoje esse vídeo eu vou tá falando sobre aquele trenó que tem lá no pracinha, na frente da casa do Papai Noel E eu tô aqui na casa do Papai Noel, lá não tô não, eu tô na minha casa galera, eu ganhei a casa do Papai Noel E tem um trenó lá, muito misterioso, então a gente vai lá e vai focar com aquele trenó Então não pula o vídeo, tá? Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o likezão eterno aí, que você sabe que like eterno nunca some, tá? E ativa o sininho, por quê? Porque assim você irá receber minhas notificações quando eu lançar vídeo, ó Eu lanço dois vídeos por dia, exclusivos de PKXD, tá? E eu tô aqui com a minha reninha, que ela é muito bonitinha, eu ganhei ela no último vídeo E ela está sem nome, gente, sem nome, então essa é a oportunidade de vocês estarem botando o nome nela Então bora comentar aqui qual é o nome que vocês querem que seja da minha reina, tá? Não só da minha reina, tá? Mas sim, dos meus pets, eu tenho um yeti também que tá sem nome, tá? Então comenta aí qual é o nome que vocês querem, tá? Ui, vamos ver, ai, ui, 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 tava rapidinho, hein? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Super velocidade então, hein? Hã? Vamos lá então Eu quero completar isso aqui, porque daí completando isso aqui, você, a gente acaba ganhando um baú secreto Um baú secreto não, é um baú diário, né? É, no PKXD, tá? Ih, ah, vamos pular, tem que pular, hein? Ih, ah, ó, pulando E vamos lá, vou fazer, eu acho mais rápido, hein? O mais rápido que eu já fiz foi 40 segundos, se eu não me engano Ai, vamos ver quantos que eu vou fazer agora 34, 36 Uh, 36, hein? Quantos? 35.99, olha só E é isso aí Gente, vocês estão gostando da nova atualização de Natal? Porque eu tô amando Essa atualização ficou muito show de bola, tá? Na minha opinião, ganhou até da do Halloween, tá? Cada atualização que vem aqui, o PKXD, surpreende cada vez mais A atualização Atualização barra evento, né? Porque a atualização vem E daí você fica só com as coisas que o evento acontece, né? Tipo, vou te dar um exemplo O Halloween, o que o Halloween trouxe? Trouxe pets, trouxe roupa, trouxe itens, trouxe decoração E o Halloween já foi, não foi? Então, já passou aquela atualização, tá? Já passou o evento, no caso, né? E ficou só o que atualizou naquela vez Que foi o quê? Os itens, as roupinhas e os pets, tá? Quem comprou, quem teve, teve É igualzinho esse evento de Natal Isso mesmo, o evento de Natal trouxe pet Trouxe roupa, trouxe vestuário Trouxe casa, olha só Trouxe pets exclusivos Que eu já falei aqui no canal também Da casa, do pet E muitas outras coisas, tá? Então, aproveitem pra conseguir o máximo de itens que você tiver que conseguir, tá? Minha casa aqui tá sem nenhuma editação, tá? Lembrando que quando você vem jogar comigo Eu só peço uma coisa Deixe o like na minha casa Deixem o like na minha casa Que isso é muito importante Que eu estarei aceitando aqui Todo mundo que é eterno Primeiramente, né? E se você quer se tornar um eterno Leia a descrição do vídeo Você também, tá? Olha como essa casa Ela é grande Olha só Ah, dá pra pintar o tobogã, será? Será que dá pra pintar o tobogã? Olha só que legal Muito show Que show de bola Olha só Eu nem vou mexer na casa, né? Vou mexer lá de fora Vamos ver lá de fora Ah, olha só como ela é A casa é muito grande Muito show E tem aqui no canal Como que se compra ela, tá? Então vale muito a pena Você tá com... Oi, tem coisa na frente da casa, ó Ah, você... O quê? É... Ops, você não tem mais espaço Para colocar itens fora da casa Tá, então cadê o meu dinossauro? Tá, porque eu não tenho mais Tá, então vamos pintar, então Dá pra pintar a casa Olha só Será que vem coisas de Natal? Eu nem vi também se vem coisas de Natal Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui o que eu posso Vamos ver o que que tem, né? Ah, aqui, ó De Natal, ó Ah, tem muitas coisas de Natal Olha só Que legal Muitas coisinhas Show de bola aqui Do evento de Natal, tá? Olha só Olha Que legal Muito show Era pra ter pisca-pisca, né? Hã? Não ia ser legal? Você não ia gostar de ter um pisca-pisca aqui? Ia ser muito show de bola, né? Vamos ver então aqui Qual que eu gostei mais Eu gostei... Eu gostei muito desse aqui E desse aqui, ó Eu vou deixar esse aqui Então Vamos ver aqui, então Ah Isso aqui é a porta? Como que eu faço pra ver a porta? A porta é isso Eu quero girar Como que eu giro? Eu não consigo girar Eu não consigo girar Vamos ver aqui Ah, aqui dá pra mexer, ó Ah Aqui dá pra mexer, ó Olha só Ó Tem preto aqui Vou botar do Halloween Uma mistura Uma mistura de Halloween com... Não, né? Não vou botar nenhum Vou botar outra aqui Mais legalzinha aqui Mais alegre Que seja Uma cor mais... Ah, aqui ó Esse vermelhinho eu gostei, tá? Agora vamos ver A parte de dentro ali Essa parte de dentro ali Tem que ser uma parte mais... É como vamos dizer assim Uma parte mais diferenciada, né? Vamos ver então aqui Deixa eu ver Aqui eu botei um vermelho Então eu posso botar agora o que? Um verde? Um verde seria legal, né? Um verde... Não, esse verde aqui não Esse verde aqui, ó Esse verde aqui, ó E ó Vamos ver como ficou minha casinha Tá, eu não posso comprar isso aqui Por que eu não posso comprar? Olha, tem terreninho, ó Que bonitinho Tá, tá Eu não posso comprar, tá? Eu não posso, tá? Então vamos ver Ah, porque eu tava clicado Ah Olha só que quantidade de coisas que tem aqui Pô, tem até um treinado do Papai Noel Tem pisca-pisca, será? Será que é pisca-pisca? Vamos comprar aqui Vamos ver então Vamos ver como ficou minha casinha por fora então Vamos ver como que ela tá Olha só a minha casa Oi Tem um negócio aqui Olha só E eu tô com o treinado do Papai Noel, galera Esse treinado aqui podia voar, hein? Esse treinado aqui podia voar, hein? Já que eu tô comprando ele Eu podia sentar nele, pelo menos, né? Olha só, tô com o treinado do Papai Noel Que legal Muito obrigado, PKXD E olha a minha casa Como ficou Olha só a minha casa Olha só que legal que ficou a minha casa Ela ficou muito bonita, hein? Ficou vermelha com azul Olha só, ficou muito show de bola, né? Vale super a pena, tá? Então é isso aí, galera Vale super a pena comprar essa casa Que ela é muito grande Muito bonita É muito legal de decorar E também vai ter sorteio de gift card Lá no meu Instagram, tá? Então me acompanha lá no meu Instagram Os seus primeiros links aqui da descrição do vídeo Clica ali que você vai assistir Seja, ó Tem o Poodle, que é o meu normal Que eu vou fazer sorteio de gift card nesse canal Tem o Poodle jogando, que é desse canal O Poodle Games Que é outro canal que eu tenho aí De jogos aleatórios, tá? Então é isso aí, galera Me acompanhem lá Que é muito legal E esse Renoc podia voar, hein? Vem dizer Se voasse, eu ia entregar Eu ia ajudar muito o Papai Noel A entregar o presente, cara Eu ia entregar muito o presente do Papai Noel Ia ser muito legal, hein? Olha só um monte de gente aqui, ó Olha só que legal Muito show, hein? Muito show, hein? Quem quer tirar foto comigo? Quem quer tirar foto comigo? Hã? Vamos tirar foto comigo, então, aqui Quem quer tirar foto comigo? Se apresentem aqui Que eu vou tirar uma foto E vou postar lá no meu É... Aqui na minha rede social Opa, eu vou ter que subir mais um pouquinho Porque senão assim Não vai dar pra tirar foto com vocês, gente Aqui, ó Minha nova casa Aqui Ah, minha casa Muito show de bola Eu gostei muito dessa casa Eu gostei muito dessa casa Compartilhe lá Na minha rede social Aqui do PKX Então segue lá Me acompanhe lá Que tá muito show de bola, tá? E olha só Essa foto aqui Muito show, tá? Mas então, galera Eu queria falar É do trenó lá Que tá lá na praça, né? Esse trenó ali Ó, olha só Tem o trenó ali na praça Que é o dos duendes Ali que os duendes ficam Que é o ajudante do Papai Noel, né? Os elfos Qualquer duende É duende, né? Eu acho que é os duendes Do Papai Noel, né? Eles ficam aqui, tá? Olha só Eles tão aqui, ó E olha só Não sei se você notou Mas ele fica flutuando um pouquinho Esse... Ele não tá no chão, ó Olha só Ele fica dando uma leve flutuadinha Vocês tão entendendo? Olha só que legal Ele fica dando uma flutuadinha E ele é bem mais forte que o meu, né? O meu lá é puxado pelas renas, né? Esse aqui Eles tem um jato aqui atrás Olha só Uma turbinona aqui, ó E eu fico esperando Que se desse pra voar nele, né? Pouco legal, né? Nem se não fosse nele, né? Mas pelo menos Lá naquela que tem na frente de casa Seria muito show de bola, né? Olha só que legal que seria, né? Seria muito show de bola, né? Então, mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham entendido Que ainda não está voando Mas por nada Começa a voar, né? Então, é isso aí, ó Já se inscreve aí no canal Já ativa o sininho também, tá? E deixa o like eterno aí Que vocês sabem que like eterno Nunca some, tá? O vídeo vai ficando por aqui Já me acompanha lá no meu Instagram, tá? Eu quero que aquele treinol voe Porque aí, vocês se lembram da lua? Não era possível chegar na lua Depois pôde chegar na lua Vai que aconteça isso Com aquele treinol, tá? Então, comenta aí Se você quer voar no treinol do Papai Noel Quem entrega presente do Papai Noel Que eu tenho certeza Que o PKXD vai ver E vai deixar um mega presentão Pra você também Na virada do ano, tá? Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Já se inscreve se você não é inscrito Ativa o sininho E deixa o likezão eterno aí Tá bom? Atitude vencedora Até o próximo vídeo Tchau